Fala galera, eu sou o Felipe Zamordino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um vlog E é isso galera, você que está assistindo esse vídeo, hoje é sexta-feira Era para estar saindo um vídeo de dica de manobra Mas eu vou diversificar um pouco e soltar um vlog sem muita falação Mostrando as manobras do rolê de quinta-feira aqui da galera do Churipan O Churipan vocês já sabem, olha aí Só coisa linda, muita comida boa e encontro aqui na pista Então vamos curtir muitas manobras agora Bruno Canale Felipe Zambardino, câmera man Cara, você está no vlog do meu canal Famosão agora 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 Vocês vão ver Muita manobra desse cara aqui Maninho E é isso galera Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha Depois desse último True Spin Top Est E True Spin Top Porn do Maninho E não deixe de seguir o Maninho no Instagram E claro, não deixe de usar o seu cupom De 5%ZAMBA Na golroller.com.br Ou chamar a gente no Whatsapp E é isso, eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí